Olá pessoal, começa agora mais um programa Estética na TV e hoje eu queria agradecer muito porque hoje de manhã nós tivemos, amanhã não, o dia todo, desde as 9 horas da manhã até as 5, o Encontro Motivacional para Esteticistas, o segundo Encontro Motivacional e esse foi muito especial porque foi organizado pela Ellen Esquivel, que já foi nossa entrevistada no programa Estética na TV. Ela conseguiu tantos parceiros, tantas pessoas legais, foi lá o DJ Cadu, também o pessoal da Criar Soluções, que deu arte de cartão de visita para todo mundo que estava lá, que é um pessoal muito legal, que é o Valtier e também os Silvites. Teve o pessoal da dança, como é o nome dele? O Fininho lá, que dançou, da Academia Ellen, escreve para mim o nome da academia lá, que eu esqueci. O pessoal que fez a cobertura do evento, o Jornal União do ABC, que também esteve lá, o pessoal da Mary Kay com o carro rosa maravilhoso, lá chegou lá. O pessoal também da Mais Estética, que representa a medicatriz lá no ABC, o Rubens, um grande abraço. E deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais alguém. Queria agradecer também aos palestrantes que lá estiveram, a Ellen Esquivel, que contou a história dela maravilhosa, ao Everton Lopes, a Sheila Gonçalves, a minha amiga Regina Rosman. Então, foi um encontro sensacional. Quem foi, gostou muito, saiu de lá, muito feliz. Agradeço ao Pedro, o marido da Ellen, que cedeu o espaço para a gente fazer esse grande evento. Espero não ter esquecido ninguém. Eu acho que não. Eu acho que eu já falei de todos. Sempre tem alguém que a gente esquece, mas não tem problema. Agradeço a todos de coração e principalmente as esteticistas que lá estiveram, que fizeram, aconteceram. A Regina Rosman teve uma animação muito grande lá. Ela botou o pessoal para dançar. Teve aula de dança com o Fininho, a apresentação de Izuki. Teve a cantora do programa Raul Gil, a Sônia, que cantou. Que voz é aquela? Meu Deus do céu! Uma potência de voz. Então, se você esteve lá no encontro motivacional, vai conversando com o pessoal pelo chat aí e vai falando como foi legal esse encontro. As fotos estão lá no meu Facebook, facebook.com.br cristiano loja. Me adiciona e dá uma olhadinha nas fotos, veja como foi legal. O pessoal já está comentando e curtindo bastante. Hoje a gente trouxe aqui para falar sobre uma massagem, mas que vai fazer um mix de massagem, a professora Katia Nunes. A Katia Nunes, que é do Rio de Janeiro, dá cursos no Brasil inteiro, dá cursos de férias lá no Spa Brasil, coordena vários congressos de estética pelo Brasil inteiro e dá cursos até na Europa. Ela vai falar sobre isso. E a massagem que ela vai falar hoje aqui é sobre a massagem Redux Fitness. É isso mesmo, né? É. Olha só, Redux Fitness. Ontem ela estava lá no Everton Lopes dando curso. Hoje deu o curso e veio direto para cá. Katia, que prazer tê-la aqui comigo. Você sabe da minha admiração por você, sempre falei isso por você e da sua simplicidade, da sua humildade e de quando... e admiro tanto que as pessoas gostam de você e todo o carinho que você transmite nos cursos que você dá. Primeiramente, boa noite a todo público. A você, Cristiano, muito obrigada pelo convite. Agradeço imensamente. Fico aí muito honrada, né? E realmente, né, viemos falar um pouquinho sobre isso. Obrigada pelo convite. Olha, a Katia Nunes é praticamente uma... a Madonna da estética. É a estrela. Porque você é amada por estética de todo o Brasil. A gente vê os posts, as pessoas comentam, te elogiam e falam. Quando eu postei ontem sua foto comigo, eu pensava, nossa, a Katia Nunes, eu queria estar tanto com a Katia Nunes. Exatamente por isso, porque você transmite conhecimento com qualidade, com humildade, com carinho, com amor. E isso não é porque você está aqui não, porque hoje eu falei no encontro motivacional, você não estava presente. Porque eu sempre admirei... você, a gente teve muito contato em feira, né? É verdade. E você sempre, do mesmo jeito, como é hoje, como foi... ontem me visitou uma vez na loja, uns dois anos atrás, me deu um livro autografado. Então, é uma honra muito grande para mim e para o público que está em casa, tê-la aqui hoje para falar sobre um pouco da sua trajetória. Ah, vai ser um prazer. Na verdade, né, eu sou esteticista já há 35 anos, né? Tenho alguns já... Começou com 10. Não, comecei, na verdade, já com mais de 20, né? E tenho, na verdade, no meu currículo, comecei como professora do Senac Tiradentes, eu sou paulistana, né? Nasci daqui. Mas você não é carioca? Não sou carioca. Muitas pessoas acham que eu sou carioca, porque moro no Rio já há mais de 30 anos. Mas, na verdade, sou paulistana. E comecei dando aula no Senac Tiradentes, aqui. Dei muita aula no Ikezaki, né? Aqui em São Paulo e comecei assim. E aí, casei, fui transferida para Belém do Pará. E aí, no qual comecei também dando aula no Senac, né? Trabalhando no Senac. E, depois de muito tempo, comecei a realmente pensar em ter a própria escola, que foi o Spa Brasil Cursos, né? Que é o meu Spa de Cursos inédito no Brasil, porque a proposta do curso é a esteticista ficar lá sete dias, sendo uma modelo viva de todos os tratamentos, falando primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Porque, às vezes, você é esteticista, mas não tem esse tempo de se cuidar, fazer um tratamento facial, corporal. Então, a gente tem esse curso quatro vezes ao ano, que é dentro do Spa, no qual a proposta é a esteticista aprender técnicas novas, mas também fazer uma reeducação alimentar, uma atividade física, hidroginástica, caminhada, dança. Então, a gente tem Cabo Frio, temos em Petrópolis, temos em Belém, temos na ilha de Funchal, que é na Ilha da Madeira, em Lisboa, né? Então, na verdade, às vezes, tem cursos fixos e tem os itinerantes também, que eu dou em alguns lugares, principalmente nas universidades. Que chato, hein? Passar sete dias com você no Spa, aprendendo essas coisas, não? Mas é muito agradável. Eu sempre quis participar desses cursos, eu lá no Spa, adoro Spa. Mas eu recebo homens também, e marido dos esteticistas, que às vezes vão acompanhando, né? Porque a gente, na verdade, é um spa que nós ficamos, e a proposta é justamente a pessoa também levar a família, se quiser, para relaxar, e ela faz o curso, e a família, ou o marido, ou a família, relaxa, né? Isso é muito bom. Está convidado. Eu quero, eu sempre quis ir, desde que eu conheço o Spa Brasil, eu sempre tive vontade disso, eu não tive oportunidade. Mas faça a oportunidade acontecer. Eu vou fazer acontecer essa oportunidade, sim. E esteticista do todo o Brasil tem que fazer acontecer. Se você quer fazer um curso com a Kátia Nunes, olha que possibilidade de unir o útil ao agradável. É um curso no Spa. Dentro do Spa. Dentro do Spa. Sete dias maravilhosos. O sonho de consumo da esteticista é que é só fazer o dízimo profissional, juntar o de não é caro, é bem acessível, né? E, na verdade, é uma proposta bem interessante, porque ela vai ver o que a cliente pode melhorar com os tratamentos, com ela mesma, ela ser modelo vivo para realmente ver o que funciona, o que não funciona, o que é melhor, o que não é melhor, o que é... Realmente ela pode tentar classificar como, vamos dizer, esse médio. E o resultado é excelente. Certo. E você, depois do Senac ir lá em Belém do Pará, dá uma continuidade. O que aconteceu depois disso? Na verdade, eu comecei a dar curso pelo Brasil todo, não só pelo Senac, mas depois pelo Spa Brasil. Atualmente eu dou aula em quase todas as capitais, coordeno alguns congressos, principalmente o Foz Ré, que é um dos melhores congressos de estética que a gente tem, que é todo mês de outubro, esse ano é de 20 a 22 de outubro, lá em Foz do Iguaçu, que é maravilhoso, perto das cataratas do Paraguai, que é um congresso de estética, manicure, campeonato de manicure, terapia capilar e um congresso de cabelo também, que é fantástico. E a gente também tem os cursos que a gente dá na Ilha da Madeira, como eu lhe falei, em Lisboa, em Porto, em Coimbra, Figueira da Foz, Leria, pela escola que a gente tem lá, que é a escola da professora Zilda Vieira. Então você dá cursos em Portugal de quanto e quanto tempo? Uma vez por ano, todo mês de outubro. Uma vez por ano, todo mês de outubro, você está em Portugal dando um curso para as portuguesas. Para as portuguesas. E tem brasileiras lá também? Tem muitas brasileiras, muitas, muitas mesmo, né? Bastante. E como que é o mercado de estética em Portugal? Ah, é maravilhoso, né? Na verdade, lá se fala que está com muita crise, mas estética quase não tem crise, né? Porque as pessoas preferem muito, às vezes, deixar de fazer alguma atividade, às vezes, às vezes, deixar de comer alguma coisa para fazer uma massagem relaxante, uma reflexologia, um amasso redux, né? Que eu fui desenvolver justamente com a equipe de lá. Uma bioflex, que é a técnica que eu desenvolvi para quem tem fibromialgia, de estimia, síndrome do pânico, que é uma das técnicas que a gente dá lá no curso de SPA, que mais sucesso faz porque o estresse está em alta, né? E as pessoas precisam muito desse diferencial, que é muito bom. Certo. Sabe que uma vez eu viajei para Curitiba e coloquei no DVD do carro um DVD seu? Não é brincadeira, não. Estou falando sério. É aquele de... que tem argiloterapia. SPA corporal. SPA corporal. Eu fui assistindo daqui e lá. Ou para ver os tratamentos e tudo mais. Porque o DVD... hoje em dia a gente tem DVD no carro, né? E fui assistindo... viajei sozinho e fui assistindo o seu DVD. Mas eu até tinha te falado um tempo atrás, eu acho. Se eu não me engano. Você desenvolve massagens. Sim. Cada massagem é belíssima, igual a massagem que a gente vai apresentar hoje. Fala um pouquinho como que é esse desenvolvimento e quais as massagens que você desenvolveu. Todas elas têm o DVD, né? Todas têm. Masso Redux Fitness. Está em DVD, pessoal, aqui, ó. Olha só. Masso Redux Fitness. Está aqui no DVD. Quem quiser comprar, depois ela vai dar todos os caminhos para comprar o DVD. Tem também o livro, que eu tenho um autografado em casa, que eu guardo com muito carinho. Conta um pouquinho como que é esse desenvolvimento de técnicas de massagem que você lança em todo o Brasil e vira um sucesso. Na verdade, eu comecei pela massagem facial oxigenante, que é uma massagem que são 48 manobras, que trabalha as faces musculares, trabalha a revitalização, trabalha principalmente a oxigenação da pele, né? Melhorando tonos, a vitalidade, devolvendo o brilho e a maciez. Comecei com ela. Depois eu desenvolvi a massagem oxigenante capilar, que é uma massagem excelente para quem tem queda de cabelo, fortalecimento estimulando o crescimento, equilíbrio da glula sebácea, promove uma hidratação e nutrição, porque um dos cursos que eu mais dou no Brasil é o de terapia capilar, que o índice de problemas de cabelo está sendo muito grande, principalmente por causa das escovas progressivas, né? Os problemas de estresse, os problemas orgânicos. Inclusive, no meu livro, o maior capítulo é o de terapia capilar, que era a grande dúvida da esteticista, né? Trabalhar com cabelo, porque tem aquele mito, só cabeleireiro pode fazer terapia capilar, outras acham que é só esteticista, mas na verdade a terapia capilar é da esteticista, porque você vai tratar o couro cabeludo, né? Que é a fonte de tudo, que é a continuação da pele e também o fio do cabelo. E o cabelo, é claro, vai fazer o corte, vai fazer os embelezamentos do fio, mas a esteticista é que cuida do couro cabeludo. E aí, depois da massagem oxigenante capilar, vem as outras, que foi a massagem zen, que é uma massagem que agoba principalmente as técnicas de relaxamento, com cristais, com banhos temáticos relaxantes. Depois, a massagem tropical, que é feita com os cuités, que a gente chama vulgarmente de cabaça, que depois eu vou mostrar na parte prática, né? Que também eu trouxe para vocês visualizarem. E a massagem, né? Que praticamente muitas pessoas já estão se beneficiando muito, que é a bioflex, que bio é vida e flex é de flexibilidade. Então, é uma massagem que vai devolver a vida e a flexibilidade ao corpo, ao rosto, é uma massagem integral, que a gente vai trabalhar o cliente num todo, principalmente a cliente que tem artrite, artrose, problemas de fibromialgia, estresse profundo, tensões profundas, porque a gente vai trabalhar principalmente os pontos de tensões e os pontos gatilhos de falta de oxigenação. E agora é a Masso Redux Fitness, né? Por que Masso Redux Fitness? Porque eu tinha a Lipomodelagem Plus, que era uma técnica que foi aprimorada da massagem modeladora. E aí, com todo esse estudo, esse conhecimento que eu fui adquirindo aqui, inclusive lá na Europa, observei que a junção do esteticista nas academias, lá fora, é muito forte. E agora, as academias aqui no Brasil estão com toda a força. Então, as esteticistas podem fazer essa parceria com as academias, que é uma técnica bem direcionada para aquelas pessoas que fazem atividade física, que fazem praticamente muitas técnicas esportivas, que também pode ser uma massagem esportiva, mas também para aquelas pessoas que quase não fazem atividade nenhuma, porque ela junta a ginástica isométrica personalizada, que a gente usa nos acessórios diferenciados para fortalecer, principalmente a flacidez e trabalhar a pitose solar, mas também trabalha a oxigenação do tecido, melhora a circulação, porque a gente sabe que a celulite é um tecido mal oxigenado, subnutrido e desorganizado. E a proposta dessa massagem é reorganizar, remodelar o tecido e ir promovendo uma oxigenação melhor e trabalhando a celulite. Quem tiver perguntas para a Kátia Nunes, vai mandar a pergunta. Não vamos mandar no chat aqui não, que o chat corre muito rápido. Vamos mandar no e-mail estética.com.br. Se tiver alguma elogia, alguma crítica, alguma sugestão, alguma pergunta, só mandar nesse e-mail que a gente vai fazer a pergunta aqui, nós vamos fazer essa pergunta para a Kátia Nunes no decorrer do programa. Agora me diz uma coisa, você falou que não é carioca, eu pensei que você era carioca. Todo mundo pensa. Todo mundo pensa. Mas você mora onde hoje? Eu moro em Niterói. Você mora no Rio? Na verdade eu moro em Niterói, eu moro em São Gonçalo, na verdade Alcântara, São Gonçalo. E tem um centro técnico que é a IFAB, que é o centro técnico que tem cursos praticamente livres para esteticista, manicure, cabeleireiro, terapeuta capilar, que fica do lado de uma universidade, que é o Universo, e que a gente tem até a parceria, que as pessoas fazem a faculdade e fazem a parte prática lá, com o nosso laboratório. E graças a Deus tem um excelente resultado, vive lotado nos nossos cursos com boa referência, que vem gente do Rio todo, de toda a região de Petrópolis, Teresópolis, Fiburgo, Campos, né? Volta Redonda. Toda essa região vai lá fazer curso com você. Vai fazer o curso. Mas você para lá? Paro. Eu paro geralmente quinta, sexta, e alguns finais de semana eu paro. Porque eu vejo você mudando o Brasil. Mas eu tenho uma equipe muito boa que trabalha com a gente, né? Mas eu trabalho lá sempre. Inclusive, eu tenho um trabalho diferenciado que comecei mês passado, que muitas vezes você falava assim, gente, eu queria tanto receber uma massagem sua, fazer um tratamento facial. Então, quinta e sexta, eu fico só atendendo esteticista, as colegas maçoterapeutas, os profissionais da área da beleza em geral, fazendo as técnicas que eu desenvolvi na profissional, para elas realmente aprenderem e serem uma modelo viva. Mas também se dar de presente, porque elas falam que não tem tempo de se cuidar. Então, muitos profissionais vão lá, tiram meia tarde ou meia manhã, ficam duas, três horas comigo, né? Para a gente fazer essa troca de conhecimento, que é uma troca de conhecimento. Mas também eu dou cursos personalizados nessas quintas e sextas. Se você já tem uma dúvida de alguma técnica, então a gente também tem os cursos personalizados. Ok, muito bom. E ontem você estava aqui na Paulista, onde eu também fui palestrante. E foi maravilhosa a sua palestra, por sinal. No seu evento. Conta um pouquinho como que foi esse evento ontem, porque eu quero deixar o pessoal que está em casa com inveja. O pessoal não foi, perdeu. É uma grande oportunidade. Apesar que tinha muita gente lá, estava lotado o auditório lá. Mas tem muita gente que poderia estar lá e não está, porque não busca as oportunidades que tem. Na verdade, foi um congresso de massoflaxia. Conta para a gente. Porque esse congresso que eu desenvolvi lá no Rio de Janeiro foi um sucesso muito grande, que foi o primeiro encontro de massoflaxia, técnicas de massagem. E aí o professor Everton falou assim, vamos fazer aqui em São Paulo. Eu achei a ideia dele fantástica e a gente trouxe para cá. Convidamos colegas que tenham técnicas de massagem diferenciadas. A professora Roseline Kelly estava lá falando um pouco da evolução da massagem, da história da massagem, a história da estética, que é a nossa presidente do nosso sindicato no Rio de Janeiro. E ela é a autora daquele livro que é best-seller. Exatamente. É um livro descomplicando os princípios ativos. Que é uma grande sugestão para vocês que estão nos assistindo aí. É uma grande sugestão de leitura. Além do livro Síntese da Beleza e Bem-Estar, o Descomplicando os princípios ativos é um livro de cabeceira para qualquer esteticista. Com certeza. Na verdade, ela abriu falando um pouquinho da história e evolução. Depois, em seguida, nós tivemos uma palestra maravilhosa de laser, que realmente falou um pouco, principalmente, da dimitificação do laser, mas falamos também, principalmente, de uma técnica do Ilib, que é uma técnica que a esteticista pode fazer a massagem, e o cliente fazendo esse trabalho do Ilib, que melhora todo o sistema imunológico. Depois, nós tivemos a palestra, a minha palestra, que eu falei da relaxoterapia podal, que é uma técnica muito desenvolvida na Europa. A esteticista trabalha muito essa relaxoterapia podal com todas as terapias combinadas, porque ela pode fazer um facial, enquanto a cliente está numa máscara, vai fazer a relaxoterapia podal. Enquanto ela está num tratamento, numa eletroterapia corporal, pode fazer a relaxoterapia podal. Então, ela pode fazer várias terapias combinadas. A minha modelo de ontem, eu quero até agradecer a mesma modelo de hoje, que é a Jennifer, e ela vai realmente melhorar toda a qualidade do trabalho da esteticista. É um trabalho simples, direcionado, e que talvez também a gente possa até falar um pouquinho dele hoje aqui na prática, que vai ser um prazer. Tivemos a palestra da professora Regina, que foi maravilhosa, que foi Harmony Massage, que foi uma técnica que eu fiquei até muito emocionada e comovida, porque ela disse que fez, pesquisou e desenvolviu, em minha homenagem, porque a gente é amiga há muito tempo, de vários trabalhos juntos, e que ela fez uma belíssima apresentação com a massagem com lenços, com pedras, cristais, foi maravilhosa. E tivemos a sua palestra, que foi muito boa, bem interessante, e uma palestra que eu realmente fiquei muito admirada, foi da professora Miriam, da Fitotrata, que também falou da técnica nova de massagem, que é Desirê, e que melhora também principalmente a redução de medidas, trabalha a celulite e a gordura localizada. Muito bom. E realmente o evento estava maravilhoso. E eu soube, soube que você ficou hoje para dar um curso, que é um complemento desse congresso. Na verdade, o professor Everton, ele foi de excelente admiração, ele fez tudo com muito carinho, muita dedicação, o Eduardo, que é da equipe da escola, e eles fizeram tudo realmente acontecer maravilhosamente. O coffee break estava maravilhoso, a organização, e pena que não sobrou nem um tempinhozinho, um tempinho que ele não se deu, porque eu achei que ele tinha que dar uma palestra, porque ele é maravilhoso, mas esse trabalho foi diferenciado, porque justamente ele ficou, vamos dizer assim, nos bastidores, mas ajudou muitas colegas a melhorar a qualidade. Queria até agradecer as meninas de Bauru, que veio uma caravana de mais de 26 colegas de Bauru, que foi fantástico, e quem ficou agora foi as meninas de Bauru e algumas esteticistas para fazer o próximo congresso, que foi o curso da Massa Redux Fitness, que é justamente a técnica que eu desenvolvi, que é um curso que foi hoje, terça e quarta, e acaba justamente na quarta-feira, 24 horas de curso. Você vê como não tem desculpa, Bauru fica, não sei, 300 quilômetros, 200 quilômetros de São Paulo, então, não há desculpa, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu queria tanto ter ido no Encontro Motivacional, mas eu sou de São José dos Campos, São José dos Campos do lado. Sim. Ah, eu queria fazer um curso na faculdade FAMESP, mas eu sou do Rio de Janeiro, eu queria fazer aquele curso lá, pô, pega o ônibus, vem, monta uma caravana, você vê que legal, uma caravana vindo de Bauru, com 26 pessoas, que interessante que é. Vieram em um ônibus. Vieram em um ônibus e fizeram, e aconteceram lá no evento, e também fizeram lá o pós-congresso. Estão fazendo. Estão fazendo, ainda tem mais. Tem mais. Não acabou hoje. Acaba quarta-feira. São quantos? São três dias o dia inteiro, 24 horas de curso. E nesse pós-congresso, você está ensinando o que lá? Eu estou ensinando a Massa Redux, a ginástica personalizada, a isométrica, os banhos temáticos e terapêuticos, principalmente os tratamentos para redução de medidas, amanhã, na verdade, nós vamos trabalhar a desintoxicação metabólica corporal para reduzir medidas, a vinhoterapia, os banhos temáticos, principalmente chocolate terapia, vinhoterapia. Então, nós vamos fazer um trabalho de 130 banhos temáticos e terapêuticos. Nós vamos ver na teoria e vamos fazer um sorteio entre elas na prática. E o curso vai ter avaliação teórica e prática, porque o certificado é do SPA Brasil, para elas que realmente, a nível que estão fazendo, a maioria delas estão acabando a faculdade, a nível de currículo é muito importante. E elas vão sair com a técnica mais atual para reduzir medidas celulíticas e gordura localizadas, principalmente para trabalhar em academias, para trabalhar em parcerias com academias, para trabalhar em clínicas, SPA, que realmente vai fazer, com certeza, a grande diferença do momento. Com certeza. Está chegando perguntas aqui para você, já estou abrindo aqui, porque as perguntas começam a chegar, o pessoal te elogiando, mandando algumas perguntas, está carregando aqui, e a gente vai continuar conversando. Todas essas técnicas que você ensina, é você que cria? Todas elas? Sim, depois de me estudar muito, muito, muito anatomia, fisiologia, e fazer realmente várias técnicas, que já faço há algum tempo, eu vou aprimorando, sofisticando, vamos dizer assim, brincando, fazendo o tico e o teco funcionar, para melhorar a qualidade de ensino do nosso cliente, da nossa colega, a melhor coisa que eu acho, que eu posso fazer até hoje, é ensinar. É uma troca, e eu acabo aprendendo muito, com as colegas esteticistas, então é uma troca. Com certeza, sempre, sempre, sempre. Olha lá, a Soraya de Cuiabá, Mato Grosso, ela está aqui, falando que você continua linda, como sempre, e que admira muito você. Ela diz a ela, que a Soraya de Cuiabá, é onde ela conheceu, as cachoeiras da Chapada dos Guimarães, com a Rose. Com a Rose. Com a Rose. Pede para ela mandar um beijo, manda um beijo para a Soraya. Um beijo, Soraya, obrigada por você estar assistindo, e realmente foi um passeio inesquecível, que eu fui atrás da argila roxa, nunca mais vou esquecer desse passeio, que realmente, além das cataratas ser maravilhosa, a argila roxa era meu sonho, conhecer uma jazida de argila roxa, que tinha lá, e aí realmente foi muito bom, porque eu conheci, levei a minha amiga Rose Garcia, para essa aventura, que ela praticamente me xingou muito, mas depois ela adorou, fazer um frio muito grande lá na Chapada, mas realmente quero agradecer, principalmente ao Wagner, que proporcionou esse encontro, que esteve lá em Cuiabá, no qual eu pude conhecer várias vezes a Chapada, mas essa vez ficou marcada, por causa da argila roxa. Que legal. Olha só, e é bom fazer amigos, né? Hoje eu fiz tantos amigos, pessoas que a gente já conhecia, que foram no primeiro encontro motivacional, pessoas que eu conheci lá, nesse evento, pessoas maravilhosas, eu queria até mandar um beijo para algumas delas, elas devem estar assistindo, a Priscila Vital, foi a primeira a chegar no evento, ela foi do Morumbi até São Bernardo do Campo, então não tem desculpa, acordou bem cedinho, a Priscila Hilário, a Verônica, a Mariana Fiuza, deixa eu ver se eu lembro mais, é muita gente. Muita gente. O Rogério, é Rogério? Não, o Renato, uma história maravilhosa, ele teve um AVC, não podia mexer, tinha perdido 100% do movimento do lado, de um lado, hoje ele estava até dançando lá, porque teve dança e tudo mais, ele dançou à vontade e tudo, a esposa dele, que agora me fugiu o nome, a Magali, a Magali, obrigado minha assistente, a Magali, eu quero lembrar mais, deixa eu ver se eu lembro mais de alguém, a Juliana, a Salomão, o pessoal da Contours, o pessoal maravilhoso, é muito bom fazer amizade, conhecer esse pessoal, o pessoal que tem ânimo, tem vontade, é muito, muito gostoso. Voltamos com o programa Estética na TV, você gostaria de relembrar, que na verdade, foi assim, inesquecível, a massagem, né, da Calatonia, do Sushu, que a professora Zunali, que é técnica do Ikezaki, né, trabalha muito tempo com o Ikezaki, inclusive, amo o meu amigo Alcântara do Ikezaki, né, que está em recuperação, não pode fazer muito, é uma estripulia, e ela foi realmente fazer uma massagem maravilhosa, que muita gente queria, né, aprender, inclusive, uma colega do Rio de Janeiro, só para ver a massagem da Calatonia, né, que muita gente chama que é a massagem dos pés descalços, mas é uma massagem muito interessante, que a estetista tem tudo a ver para agrupar em todas as técnicas de massagem, e a massagem Sushu, que é feita com as bolas, né, de cristais, e também é uma energia maravilhosa, então, eu quero até agradecer aos Nali, que se dispôs a ficar com a gente lá o dia todo, né, e agradecer também ao Ikezaki, né, por ter, né, patrocinado a saída dela lá. Muito bom, muito legal, realmente eu assisti a palestra dela, e foi show de bola, é uma simpatia de pessoal também, né, Sim, com certeza. Muito legal, até troquei cartão, a gente vai ver alguma coisa, de repente ela vem aqui no programa também, Ah, vai ser ótimo, quem sabe mostrar as técnicas de massagem que ela faz, Será ótimo, com certeza. Olha lá, Alessandra BR está perguntando, como que ela faz para comprar os DVDs e os seus livros? Então, na verdade, né, nós temos o nosso site, que é o www.spabrasilrj.com, né, não tem br, .com, e ela é só acessar o site, ou também ela pode, por e-mail, que é katianunes, arroba spabrasilrj.com, ou katiasilvanunes, arroba gmail.com. Então, vamos repetir tudo para o pessoal pegar, é spabrasilrj.com, .com, o site, o e-mail, para praticamente fazer o pedido, é katiasilvanunes, arroba gmail.com, ou katianunes, arroba spabrasilrj.com. Muito bom, ó pessoal, vamos comprar o livro e o DVD, da Katia Nunes, a gente não vai falar preço, não adianta perguntar, porque preço, no vídeo, não é legal, porque o vídeo fica gravado, mas entrando lá no site, tem um preço? No site tem um preço, tem falando do que tem cada DVD, que na verdade eu tenho 14 DVDs, são 14 títulos de DVD, esse é o último, da Masso Redux Fitness, e quero praticamente até agradecer a minha amiga Ruzi Garcia, da Personal IT, que na verdade, os vídeos, eu cidi todos os meus direitos autorais para a revista Personal IT, e esse foi o último que a gente fez, justamente pela Spabrasil, pela EFAB, e pela Personal IT, com a técnica nova que eu lancei agora em janeiro, e o livro que eu lancei, ano retrasado, que fala de várias técnicas de massagens, tratamentos, tem um dicionário só, de massoterapia, um dicionário de estética, tem a parte da terapia capilar, um capítulo só de argila, que eu falo do nove tipos de argila, que a grande dúvida da esteticista é a diferença da argila, a série de cor, de oligo e elementos, de princípio ativo, então eu falo praticamente muita coisa nesse livro, sobre as argilas. Legal, e fala mais títulos que você tem, que você lembra? Nós temos a Bioflex, facial e corporal, temos a terapia capilar, que é o tratamento de queda, caça, seborréia, hidratação e nutrição, temos as doenças do couro cabeludo, sem doenças do couro cabeludo, e as patologias, tem o spa facial, que são os tratamentos faciais, remoção de toxinas, debridamento facial, a massagem oxigenante facial, tem o spa corporal, que é o que você falou, que viu, indo para Curitiba, que é o tratamento de celulite, gordura localizada, temos a massagem tropical, que eu falei que é do Cuité, a massagem zen, os banhos temáticos e terapêuticos, temos a massagem modeladora, lipomodelagem plus, e outros DVDs. Muitos e muitos títulos. Olha lá, o pessoal está falando aqui, a Seijane Rocha, que ela é do Tocantins, não perde um programa, assiste todos, estou encantada com a Kátia, ela como sempre, dá show em estética. Obrigada, viu querida, obrigada, muito obrigada. Olá, a Eline Fázio, também quer uma massagem da Kátia, quem vai ganhar, é a nossa modelo oficial, que não perde uma massagem, é boba ela, ela é muito bobinha, ela não perde uma massagem, onde está a Regina Rosma, onde está a Kátia Nunes, ela está lá fazendo a massagem. A modelo científica nobre. E é legal a gente começar a cobrar dela. É, vamos ter que fazer, é verdade. É, modelo oficial. Modelo oficial, em vez da ideia de pagar, a gente cobra, já pensou? Mas ela merece, ela é uma simpatia, super carismática, dedicada, amei conhecê-la, amei. E a Eline está falando assim, ontem foi maravilhoso o congresso, eu ganhei o livro, estou muito feliz. Espero que você tenha gostado, Eline, que realmente melhore o seu conhecimento, e você tenha muito sucesso, e criatividade profissional. Obrigada, por você ter estado lá conosco. Agora, Kátia, fala um pouquinho dos congresso, como que funcionam os congressos, como é a sua participação na coordenação deles, e como que o pessoal faz para participar, quando que é, o pessoal está curioso para saber. Então, nós coordenamos alguns congressos no Rio de Janeiro, mas os congressos são mais voltados para a estética, mas o maior que eu coordeno, já há dois anos, é o Foz Ré, que é o Foz do Iguaçu, na verdade, no Hotel Rafael, que é um hotel cinco estrela, que, na verdade, eu quero até agradecer, né, ao Jackson e à Ivone, que me ofereceram essa coordenação há três anos. Comecei com a Manicure, né, que era o congresso de Manicure, que a gente começou a ter um excelente resultado, melhorar justamente todo o trabalho da Manicure. nós temos lá a Manicure do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, de várias regiões, né, aí depois nós começamos depois com a estética, a coordenação da estética, né, e esse ano nós vamos ter, ano passado nós tivemos um congresso de massoterapia, como nós fizemos ontem, aqui, né, em São Paulo, que foi fantástico, só que esse ano a gente optou a ter um congresso de terapia capilar, pelo grave índice de problemas de cabelo que está acontecendo, então vai ser um congresso de terapia capilar. Simultaneamente isso vai ter um campeonato, que é o campeonato de unhas decoradas, que é justamente esse tema esse ano, vai ser festas e glamour, ano passado foi noivas, que foi maravilhoso, e temos o congresso dos masters, os mestres, né, do cabelo, que é o congresso de cabeleireiros, que reúne quase 3 mil, 4 mil cabeleireiros, junto com a feira, então o Fosreira é de 20 a 22 de outubro, né, não perco, entra no site, que é o www.fosreira.com.br, né, para vocês verem os outros eventos que está tudo em vídeo, e até quem sabe está lá conosco esse ano, né, vale a pena o passeio, o congresso, é um passeio assim iniquecido, que a gente aproveita, vai ao Paraguai, vai à Argentina, vai às cataratas, vai às furnas, né, então é bem interessante, também temos o congresso de Belém, que é maravilhoso, que vai ser novembro, que é o 19 e 20 de novembro, que é nas docas, né, um lugar muito chique lá, que é a nossa, com a amiga Andrea Noroni, que realmente, né, faz acontecer lá, junto com a presidente do sindicato, que é a professora Nazaré Oliveira, e que é uma feira também, muito maravilhosa, que quem sabe, você vai estar conosco, né, vai ser um prazer ter lá, é uma feira realmente, que reúne os melhores profissionais de Manaus, Belém, em todas as regiões, né, e é claro, em outros congressos, que a gente participa também. Que bom, muito bom. Agora chegou a hora de a gente ir para um break, para a gente voltar com a massagem, o pessoal quer ver, conhecer essa técnica na prática. Certo. Certo? Tem mais alguma coisa que gostaria de falar, alguma colocação a mais? Não, eu só quero, né, na verdade, agradecer a todos os colegas esteticistas, né, que confiam no meu trabalho, né, que realmente vão aos cursos de terapia de par, que a gente tem gente do Brasil todo, né, aos e-mails, né, toda a dedicação e o carinho que eu recebo. Eu acho que a melhor maneira, né, de ajudar alguém é ajudar. Eu sigo aquela frase de São Pedro, eu não dou peixe, eu ensino as colegas a pescar, porque eu acho que é a melhor coisa, né, eu amo o que eu faço, amo ensinar, amo, né, a se dedicar a isso, né, e realmente gosto de fazer com carinho. E queria agradecer imensamente a todas as colegas que estão assistindo o programa, ou que vão assistir, né, e me colocar em qualquer, né, disposição para qualquer tipo de dúvida, por favor, acesse nosso e-mail, nosso site. Muito obrigada. Então vamos lá, a gente vai para um break comercial, e na volta, a gente já volta com a maca, tudo preparadinho, para a Kátia Nunes, fazer uma grande demonstração das massagens, fazer um mix, né? Isso. Um mix de massagem, o Massa, o Redux Fitness, a Bioflex também. A Bioflex Facial, com a terapia do Spa Facial, né, vamos fazer um pouquinho da Bioflex Corporal, e até finalizar como massagem com as velas. Olha só, vai ser um vela, meu Deus. É, vai, por favor, vai para casa que eu vou ser o modelo. Então, pessoal, até já, com o programa Estética na TV, com massagens, com a Kátia Nunes. mas, eu, pintou uma dúvida agora, eu, de última hora, rapidinho. Por que que o roxo é importante na sua vida? Ele foi muito importante, Cristiano, porque foi assim, na verdade, desde adolescente, desde criança, eu sempre gostei de lilás e roxo. E meu pai era muito rígido, ele não gostava que eu usava lilás e roxo naquela época, né, porque achava que era cor de morte, de cemitério, né, e não deixava eu usar de jeito nenhum. Casei também com um militar que achava a mesma coisa. Passei 16 anos casada, 13 anos casada, aliás, né, e aí meu filho, né, o Júnior, que eu amo de paixão, também pensava da mesma maneira. Então, eu fiquei quase 40 anos sem poder usar o roxo lilás. Aí, quando eu fui fazer meu trabalho científico no SPA, em Foz do Iguaçu, que eu fiquei quatro meses lá, né, fiz um trabalho científico, que eu ganhei, né, vários prêmios, inclusive escrevi o primeiro livro. Lá eu aprendi que tinha que ser primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu tinha tido vários problemas, às vezes, principalmente corporal, por não saber dizer não, né, e aprendi que eu, lá, com a pergunta que fez o trabalho comigo, que eu tinha que tentar usar o roxo lilás pelo todo tempo que eu fui reprimida. Então, e aí depois eu fui pesquisar que o lilás é a cor do chacra da cabeça, é a cor da esteticista, né, e eu uso, né, até hoje, muitas coisas roxas. Por acaso, hoje eu não estou de roupa roxa lilás, mas eu sempre estou, mas o cabelo é roxo, a unha é roxa, tudo que eu posso, porque eu tenho que realmente, né, melhorar essa harmonização que foi muito reprimida até os 40. Tá certo. Dúvida tirada, vamos para o break e voltamos com massagem no programa Estética na TV. Vai ser um prazer. Até já. Bom, então nós vamos dar início ao tratamento, na verdade, de SPA VIP, de Relaxoterapia Facial. E esse trabalho, justamente, na verdade, a função é melhorar a oxigenação, trabalhar a nutrição facial, melhorar o antivelecimento. Então, você, colega, terapeuta da beleza, pode seguir todo o seu protocolo dos seus produtos, dos seus princípios ativos. Eu vou aqui só fazer a massagem oxigenante facial, que é a Bioflex Facial atualmente, para vocês verem a diferenciação das manobras. Mas, na verdade, eu passei uma emoção de limpeza, fiz uma esfoliação, passei uma loção tônica para equilibrar o pH da pele. Se você tiver a parte da eletroterapia, ionização, corrente galvânica, microcorrente, radiofrequência, toda a parte da eletroterapia, você pode fazer. E aí, aplicamos, eu gosto muito de aplicar uma máscara inteligente, que é uma máscara que a gente utiliza muito lá nos cursos, em Lisboa, porque é uma máscara que contém argila dourada, argila rosa, ela contém também o jô, e ela melhora toda a nutrição facial, e ela pode ser feita uma massagem sobre ela. Mas, como aqui eu vou fazer a massagem, eu vou iniciar primeiro fazendo uma higienização das minhas mãos na frente da cliente, e dando um pouquinho da loção para a minha cliente higienizar a mão. Queria agradecer a minha modelo, a Jennifer Lopes, e pedir praticamente perdão por tirar essa maquiagem tão linda que ela está. E aí, a gente vai iniciar justamente aplicando uma emoção esfoliante, que é um produto praticamente dois em um. Ele limpa e já faz uma esfoliação botânica facial rápido. Ele contém, na verdade, semente de damasco, que eu estou utilizando, tem óleos essenciais e melhora toda a remoção das impurezas, remove as células mortas, afina a capa córnea. E é muito importante toda vez que a gente for fazer uma remoção das impurezas, fazer um debridamento facial, também fazendo os movimentos ascendentes, região frontal para cima, região orbicular dos olhos, sempre para fora, nariz, risório para fora, da região do mar certa também para fora, lábios, região submentoriana e o pescoço sempre em direção ao colo. Ele absorve rápido, então, em seguida, a gente remove. Eu gosto muito de trabalhar com os lenços umedecidos, porque a gente consegue remover rápido, justamente, principalmente, se a pessoa tiver com maquiagem intensa. Removemos. Então, ele, na verdade, vai ter as funções de limpar e esfoliar. Ao mesmo tempo, a gente ganha bastante tempo com esse tipo de produto inteligente. O pH é fisiológico, é claro, para a gente remover as impurezas rápidas. E aí, nós podemos fazer a limpeza mais intensiva. já na região dos lábios, nós utilizamos um lenço específico para remover o batom. Aí, lembrando, utilizei toda a parte da eletroterapia, utilizei toda a parte das máscaras, e aí, em seguida, eu vou tonificar, fazer uma tonificação para equilibrar o pH da pele. E vamos dar início à massagem, né? Utilizando também um creme inteligente. O que é um creme inteligente? Esse creme a gente utiliza muito em tratamentos faciais e corporais, porque ele tem as funções principalmente de hidratar, nutrir e revitalizar. Ele contém, né, a substância arnica e ele melhora também a sua nutrição entre outras substâncias. E eu vou pedir para a cliente inspirar profundamente por três segundos, contrair a respiração para ela relaxar, porque quando ela inspira, ela manda uma mensagem para o hipotálamo, para o hipotálamo relaxar o sistema nervoso e ela relaxar melhor. E é interessante que nós profissionais da área do beleza também inspirem com a cliente para a gente entrar numa sinergia e um relaxamento. Então, na verdade, como ele tem óleos essenciais de lavanda, chocomenta, então ele vai ajudar na nutrição e também no relaxamento. Não esquecendo da região do trapézio, do pescoço, essa massagem, lembrando, são 42 manobras que vai trabalhar as faces musculares e é importante também que nós vamos trabalhar até a orelha da cliente, porque vocês sabem que os orientais descobriram que a nossa orelha é um feto de cabeça para baixo, no qual a gente vai trabalhar também os meridianos auriculares. Então, eu começo depois da respiração, iniciando por um deslizamento superficial para fazer um pré-aquecimento e um alongamento, que eu vou pedir para colocar a musiquinha agora, né? Então, esse alongamento para fazer o aquecimento sempre do colo, ombro e nuca. Vamos fazer uma modelagem, que é a bioflex do colo, que eu trabalho sempre com a mão fechada e dedilhando, né? Modelando, principalmente aquela pessoa que dorme muito de lado, dorme de bruxo, sempre tem aquelas marcas profundas, então, a gente trabalha, né? O expansamento desse tecido e modelando, então, fazendo justamente uma revitalização. Cada manobra é interessante que você faça no mínimo seis vezes. Eu aqui, como vou fazer várias técnicas, eu só vou fazer três vezes cada manobra. Então, trabalhando também a região do colo, trapézio, região do ombro, para dissolver bem as tensões, trabalhando também a região do trapézio e nuca, de fora para dentro. Muitas pessoas têm muitas tensões no trapézio, tem gente que tem nódulos de tensões aqui, então, a gente consegue dissolver bem essa tensão, fazendo também a melhora dessa região, empurrando levemente o trapézio, trabalhando região que muitas clientes têm de flacidez do pescoço, região mentoniana, lugarmente chamada de papada, região mentoniana, trabalhando também a modelagem dessa região, levantamento dos lábios, levantamento do sugo labial, trabalhando bem essa região, que muita gente tem muito problema de flacidez na região do sugo labial, modelagem da região principalmente do macete, do outro lado, então, essa massagem na verdade é a bioflex facial, que é uma biomodelagem e que vai principalmente trabalhar também a nutrição facial, a oxigenação, o anti-envelhecimento da pele, vamos partir também para a repassagem da região do nariz, que muitas pessoas tem praticamente o nariz um pouquinho achatado, então, você melhora também essa região aqui, amassamento da pálpebra superior e inferior, abrimos a pálpebra superior e inferior, vamos trabalhar a flacidez da pálpebra inferior, o outro lado também, lembrando que é no mínimo de seis, dependendo da cliente até dez manobras, porque se a cliente tiver muita flacidez, é interessante muita pitose de solar, né, a gente trabalhar de dez a vinte manobras, repassagem, deslizamento com alongamento da região frontal, repassagem da região também frontal, contorno da lateral do rosto, que é trabalhando as laterais, principalmente do couro cabeludo lateral do rosto que eu não tinha trabalhado ainda, movimento levantando o sublabial, uma manobra que nós trabalhamos todo o rosto que é o deslizamento de toda a região frontal urbicular dos olhos e a modelagem de todo o rosto, dando um leve puxãozinho no lóbulo para trabalhar também o relaxamento profundo amassamento da castilagem da orelha dando um leve puxãozinho no lóbulo para ajudar principalmente no relaxamento e nos meridianos encaixamos o nosso indicador e médio nas laterais da orelha e vamos fazer na verdade um descolamento suave da calota craniana trabalhando bem a oxigenação do couro cabeludo ajudando no fortalecimento do cabelo no equilíbrio das glândulas sebáceas para baixo para cima pôr o cabeludo e colocamos o nosso braço embaixo do pescoço e vamos fazer um alongamento do ombro trapézio nuca para que a gente relaxar bem nosso braço vai ser o travesseiro um rolamento da região trapézio e nuca já vamos tirando uma mão e já encaixando a outra fazendo a mesma coisa do outro lado rolamento vamos fazer um alongamento justamente da região do pescoço para frente para trás lateral e para finalizar que eu fiz algumas manobras vamos fazer um deslizamento superficial que é um dedilhamento se você finalizar como eu vou fazer um complemento aqui e eu vou utilizar na verdade também ajudando na flacidez na base de construção os bastões de cristais que é fantástico principalmente quando vocês pegarem uma clínica com flacidez na região principalmente do levantamento do sublabial e melhorando também aquela região que as pessoas tem muita atenção que é a região das têmporas região temporal o orbicular dos olhos que nós podemos fazer uma repassagem principalmente a cliente que tem muita flacidez o cristal como ele é frio por natureza ele já no contato com a pele ele já vai fazendo uma vasoconstrução trabalhando a flacidez e vai absorvendo o calor da pele então trabalhando bastante aquelas regiões com mais ruguinhas mais flacidez melhorando toda a nutrição pele podemos fazer a finalização relaxando bem a região do trapézio se eu quiser eu posso deixar o cristal aqui para relaxando a região do trapézio posso utilizar os cuités que eu falei para vocês que são vulgarmente chamados de cabaça só que como o cuité não é frio ele é da natureza vocês podem se quiser colocar um pouquinho na geladeira se tiver no verão e se for no corporal porque eu não posso fazer o facial eu posso aquecer os cuités como o bambu eu posso aquecer nas mantinhas agora já tem aquelas mantas maravilhosas que a gente coloca as pedras quentes coloca os bambus podemos colocar os cuités podemos colocar as conchas então nós fazemos manobras de relaxoterapia facial trabalhando na verdade um ponto de relaxoterapia facial e que no caso também eu posso usar os cuités corporal e aí acabei posso aplicar uma máscara enquanto eu vou para o corporal tá bom? então em seguida nós vamos para o corporal Olá minha amiga esteticista eu Botini estou aqui com um lançamento incrível da HTM que vai revolucionar a sua clínica estética qual é o lançamento Botini? é o Vibria a evolução da terapia combinada ultrassom de alta potência mais correntes terapêuticas Vibria evoluindo a tecnologia além das terapias individuais como o Vibria você também vai conseguir terapias combinadas ultrassom com estímulos ultrassom com eletrolipólise ultrassom com iontoporação ultrassom com microcorrentes olha quanta variedade quantas possibilidades como o Vibria você vai conseguir um resultado ainda melhor sensacional para o seu cliente além de todos esses tratamentos o Vibria é um aparelho bonito moderno ele tem presença marcante suas cores formas e linhas foram desenvolvidas para encantar aos olhares mais exigentes apresentando as mais recentes tendências mundiais em design ele preenche os espaços com elegância valorizando as clínicas com requinte e muito bom gosto e olha que bacana o Vibria é um aparelho que oferece total mobilidade ele tem rodinhas e ainda é muito leve então você pode transportá-lo para lá e para cá na sua clínica o dia inteiro com a maior facilidade e tem mais esse aplicador é leve muito leve muito confortável você pode trabalhar bastante sem ficar com dor nas mãos e nos braços e aqui também temos uma tecnologia exclusiva do Vibria qual é a Bopini? a tecnologia Floating Head ele tem cabeçotes flutuantes e se adapta se acopla muito bem em qualquer pessoa em qualquer cliente minha amiga esteticista é o Bopini vou dar uma dica com o Vibria a sua clínica vai ficar muito mais moderna muito mais elegante muito mais completa com o Vibria você vai atrair muitos muitos e muitos clientes diferentes além de ser uma máquina muito boa com tecnologia de ponta o Vibria também é bonito e o design conta muito imagina só o cliente chegando na sua clínica e se deparando com este aparelho ele vai fechar na hora Vibria da HTM na sua clínica muito mais clientes serviços muito mais completos e você faturando muito mais bom então na verdade depois de ter feito a massagem oxitinante que é a Bioflex Facial que trabalha as faces musculares que eu poderia deixar do ela numa máscara inteligente que eu gosto muito mas como eu queria mostrar um mix de técnicas para vocês eu vou falar um pouquinho da Massa Redux Fitness então a Massa Redux Fitness lembrando é uma massagem modeladora só que é uma técnica aperfeiçoada que você pode justamente associar várias terapias combinadas que eu posso associar a desintoxicação corporal com a argila e chás redutores posso associar a argila rosa com a vinoterapia para tratamento de celulite e flacidez posso associar também a argila coloção crioterapica para flacidez intensa toda a parte de eletroterapia que vocês colegas estetistas sabem que podemos utilizar desde ultrassom endermo corrente russa radiofrequência né então você pode combinar todas as técnicas da eletroterapia os tratamentos junto com a massagem qual é o grande diferencial dela é que você vai justamente junto com a massagem fazer uma ginástica personalizada que você profissional se torna um personal body então a ginástica é uma ginástica passiva no limite da resistência da cliente no qual a cliente por exemplo é uma cliente extremamente sedentária que não está acostumada a fazer nenhum tipo de atividade física você tem que começar fazendo 3, 4 né manobras e ginástica aí automaticamente ela mesmo vai tendo a resistência e ela mesmo na partida próxima já aguenta 5 6 agora se você pegar uma cliente que já está acostumada a fazer atividade física né trabalha direto a musculatura numa academia faz caminhada faz hidroginástica faz dança de salão você pode fazer menos e dependendo da intensidade até eliminar a ginástica mas a proposta principal é trabalhar a flacidez então a gente inicia pedindo para a nossa cliente respirar profundamente por 3 segundos né prender por 3 segundos e soltar por 3 segundos pelo menos 6 vezes por quê? porque a respiração vai preparar o corpo para ela relaxar e ela vai ter mais resistência física e energia né antigamente nós esteticistas que trabalhavam com ginástica isométrica nós acabávamos fazendo com a cliente acabávamos ficando cansada também né e às vezes num dia que eu atendia 6, 8 clientes eu estava acabada agora nós temos acessórios da Natura praticamente que a gente pode utilizar muito que esse é o Magic Círculo que vocês encontram né em lojas especializadas né e o Teraband que é o que a gente também vai utilizar com esse diferencial então a cliente inspirou relaxou nós vamos começar pelo aquecimento aquecendo como né pedindo pra cliente fazer bem rapidinho no limite dela ela vai segurar na maca né ela vai fazer a bicicleta o mais baixinho que ela puder né pra forçar realmente a região do abdômen e os membros inferiores no máximo 20 vezes ótimo aqueceu aí o próximo é tesourinha bem rapidinho pra trabalhar também o aquecimento né em seguida né nós podemos fazer a associação que nós podemos colocar né o Teraband né justamente nos pés da cliente ela vai segurar e ela vai ela mesmo fazer um alongamento né então ela vai devagar ó alongando pra cima né mantém 3, 6 segundos e abaixa devagarzinho só não encosta na maca né então isso vai forçar e trabalhar bem o abdômen e bem a região né dos músculos inferiores da coxa vamos lá novamente então contrai conta 6 segundos e novamente abaixa bem devagarzinho sem encostar é claro cada cliente vai ter o seu limite então a gente tem que respeitar o limite da cliente tá e são várias manobras vários movimentos da ginástica eu vou ensinar alguns pra vocês né não tem como nesse pouco tempo ensinar todos relaxa e aí ela vai na verdade fazer o trabalho de abdominal e cinturamento né que ela vai sentar temos que colocar numa posição que ele não se salte pronto pronto e agora ela vai sentar e fazer o trabalho da lateral da coluna sentando coluna bem reta isso isso bem reto e o mais rápido que ela suportar né então nós fizemos o que um aquecimento e um alongamento e aí nós vamos trabalhar também com o abdominal pedimos pra ela dobrar os dois joelhos eu vou colocar o círculo e ela vai sentar fazendo também com o abdominal alongando bem né isso vai isso nós seguramos o pé da cliente justamente pra ela ter apoio e subir certo tá ótimo e aí pra trabalhar a flacidez do interno de coxa a gente pede pra cliente abrir e nós seguramos levamente o círculo e ela vai abrir com o máximo que ela puder e ela vai fazer a contração da parte interna ó tem uma contração profunda da parte interna da coxa por 10 segundos relaxa isso de novo pelo menos de 6 a 8 vezes isso trabalhamos justamente a parte interna externa desculpa e agora nós vamos trabalhar a parte interna nós vamos colocar por dentro do joelho fecha seguramos e ela vai contrair também por 10 segundos então contrai contra 10 segundos e relaxa por 3 segundos isso então isso está trabalhando muito interno de coxa cliente está na verdade fazendo um trabalho excelente nessa região e vamos poder trabalhar também se quiser os braços principalmente aquela cliente que tem muita flacidez no braço então nós vamos trabalhar também a mesma coisa depois ela vai abrir né e aí nós vamos firmar para ela trabalhar o braço interno e o busto e até acabar trabalhando o estômago também isso vamos trabalhar o interno a mesma coisa 10 segundos 10 segundos isso podemos se ela tiver flacidez também ela segurar e ela comprimir para dentro trabalhando bem né a região do braço e peitoral relaxa isso depois podemos trabalhar ao contrário ela coloca a mão por dentro por dentro e vai tentar abrir com bastante força relaxa de novo isso e aí podemos fazer também alguns exercícios né nas costas então pedimos para a cliente devagarzinho virar e a mesma coisa ela acaba se cansando né então a gente pede para a cliente inspirar profundamente por 3 segundos soltar lentamente por 3 segundos ela relaxar pedimos para ela dobrar as duas pernas e ela vai puxar também para fazer um alongamento lembrando se ela não tiver problema de coluna né vamos trabalhar pedindo para ela contrair tudo que puder do quadril por 10 segundos e abdômen isso aí podemos trabalhar ao contrário ó eu vou puxar e ela praticamente não vai deixar então eu puxo e ela não deixa para trabalhar também quadril e coxa podemos podemos também trabalhar né além do fortalecimento a parte externa do tornozelo então ela vai abrir também para fora trabalhando também ó coxa e quadril relaxa esse mesmo manobra que eu estou fazendo por fora eu coloco por dentro isso contrai e aí depois que eu fiz alguns exercícios eu não consegui fazer todos até pelo nosso fator tempo né vocês vão higienizar a cliente é claro né que a gente vai higienizar com lenço umedecido uma loção antissética frente e costas e vou pedir para a cliente né virar né de frente para a gente iniciar a massagem e vou pedir justamente um break para a gente iniciar a Masso Redux Fitness a gente na verdade vai iniciar a massagem fazendo né realmente começando depois que a cliente relaxou respirou né nós vamos iniciar pelo pé esquerdo fazendo um deslizamento superficial só para aquecer a circulação um profundo ativando bem a circulação da região peitoral vou pedir para o nosso amigo colocar a música fricção dos temblões e ligamentos movimento rotativo uma fricção repassando amassamento doce do pé rolamento vamos fazer um alongamento também do pé e a mesma manobra que eu fiz no pé esquerdo eu faria no pé direito para ativar a circulação então fiz o pé direito em seguida nós vamos para as pernas interessante que você use um creme bem emoliente com bom deslizamento no qual eu estou usando justamente aqui o creme inteligente da Desirê Cosméticos uma fricção alternada uma fricção com os braços para fazer um alongamento melhorando a circulação ativando só a circulação amassamento da região do joelho e um colamento até aqui eu só tive a circulação para melhorar justamente o fluxo sanguíneo agora é que eu vou começar realmente a massagem propriamente dita vamos trabalhar também o estômago treinando em direção ao umbigo pode ser com a mão fechada ou pode ser com a mão aberta pode ser também de costas cinturamento para modelar bem a cintura uma mão em cada cintura cintura cinturamento em dois deslizamento bombeando hidrenando na lateral do umbigo e o alongamento com os braços trabalhei algumas manobras do abdômen em seguida vamos para o braço né o braço esquerdo que é a região mais ingrata justamente a muscula interna mas a gente ativa a parte externa interna interna o amassamento só para ativar a circulação dos tendões e ligamentos alongando também justamente o pulmão para cima para baixo lateral rotativo coloco o braço para trás ela vai firmar bem e eu vou trabalhar todas as manobras que eu trabalhei na coxa superficial profundo amassamento rolamento a modelagem flexão e o deslizamento fazendo a mesma coisa no outro braço e aí vou pedir para a cliente virar de costa eu vou pedir um segundinho de um break para a cliente virar então depois que na verdade fizemos a frente como essa massagem é altamente drenante a cliente sente muita necessidade de ir ao banheiro então a hora ideal de ela ir ao banheiro é justamente antes de virar ela vai ao banheiro quando ela volta a gente já reinicia pelas costas como na frente a gente trabalhou quase 12 manobras dos pés esquerdo e pé direito atrás é bem rápido é só um deslizamento especial para aquecer a circulação um rolamento rolamento em etapas lembrando que cada manobra é interessante que você faça no mínimo seis vezes uma fricção com os braços região do calcanhar e aí nós vamos já para a região da perna região da panturrilha fazendo deslizamento superficial profundo uma fricção e trabalhando também com alongamento e relaxamento ou também fazer o movimento da melhora da região interna do joelho e vou trabalhar a região da coxa e glúteo também se vocês quiserem apesar de ter um creme bem emoliente bem nutritivo no caso que eu estou utilizando justamente eu falei para vocês que tem substâncias oxigenantes nutritivas que é um creme inteligente vocês podem potencializar com óleo essencial de laranja gengibre para trabalhar também a ação da aromaterapia então uma fricção o amassamento realmente trabalhando a musculatura sem colocar muita pressão para não deixar crente nenhuma roxa e também a massagem não pode doer muito a cliente não pode se sentir desconfortável trabalhamos bem a região glútea que é uma região que as mulheres precisam muito viramos para trabalhar a parte externa aproveitando já que ela está nessa posição para não ficar vira e desvira já faço todas as manobras da região aqui do culote então fricção a modelagem fricção jogando para a virilha e todas as manobras que eu fiz da parte externa vou fazer a interna rolamento e aí vamos de lado trabalhar a região glútea fazendo levantamento pelo menos 20 vezes tracionamos e modelamos levantamento com os punhos e braço e vamos trabalhar também o alongamento do glúteo e de toda parte interna e central há uma diferença muito grande de um lado para o outro e aí eu faria a mesma coisa do outro lado e vou para a coluna na coluna eu posso utilizar a vela se vocês quiserem já achar que na verdade ajuda bastante no relaxamento posso utilizar um pouquinho da vela que eu vou fazer um deslizamento do creme e a vela vocês sabem que a gente não pode ter medo essa vela aqui que eu estou utilizando é uma vela que tem argila rosa e argila rosto com deslizamento superficial o profundo o amassamento da parte externa trabalhando também o trapézio outra lateral rolamento modelagem vamos fazer um deslizamento alternado relaxamento vibratório o amassamento do trapézio e finalizando com o alongamento em X da região lombar e escápula de toda a coluna aí devagarzinho vamos dedilhando para falar para a cliente que acabou né consertamos né a cliente porque ela relaxa se ela dormir a gente coloca um lençolzinho nela deixa pelo menos 10 minutinhos para ela relaxar né e eu queria agradecer novamente a minha modelo a Jennifer ao Cristiano ao programa Estética TV e a todos vocês colegas que me prestigiaram e estão me prestigiando com esse trabalho com esse trabalho Obrigado.